O jogo entre São José e Corinthians, na Bolívia, morreu um adolescente de 14 anos. A delegação corintiana deixou o Oruro pela manhã depois de uma noite muito mal dormida. Só soube da notícia no final, no vestiário, quando os inseguranças passaram para a gente o que tinha acontecido e todo mundo ficou transtornado. É inaceitável acontecer isso em uma partida de futebol. O motivo da revolta foi o disparo de um sinalizador naval que, como mostra esta imagem de OATV boliviana, partiu da torcida corintiana. O projétil de plástico com 20 centímetros de comprimento e 2,5 de diâmetro atingiu o olho direito e atravessou o crânio do jovem Kevin Espada, de 14 anos, que morreu minutos depois. Doze suspeitos de efetuar o disparo estão detidos na sede da Polícia Técnica de Oruro. Eles passaram o dia prestando depoimentos para o Ministério Público, que assumiu o caso. Os brasileiros já contrataram advogados e, em entrevista ao Globoesporte.com, disseram como estavam sendo tratados. O tratamento de polícia é poucas ideias, poucas palavras, sem alimentação, sem banheiro, sem chuveiro. A fiscal de investigação, Abigail Sabá, negou. Ela disse que eles estão sendo bem tratados, com todos os direitos e garantias, e sem razão para desconfiar da polícia. A expectativa dos advogados é de que eles consigam amanhã liberar 10 dos 12 torcedores que estão detidos. O caso de dois deles é mais complicado. Isso porque as provas constataram a presença de pólvora nas mãos. Além disso, eles estavam com mochilas que continham outros sinalizadores. No campo esportivo, de acordo com as novas normas da Comembol, o Corinthians pode até ser eliminado desta Libertadores. Os 12 corintianos detidos foram indiciados por homicídio. Dois como autores e os outros como cúmplices.